A pipoca expressar é uma vending machine, então a pessoa coloca o dinheiro, a máquina libera a embalagem, a pessoa monta a embalagem, coloca no receptor da pipoca, a pipoca é estourada pelo sistema airfryer na hora e já enche o copo com a pipoca quentinha, 0% de gordura e com milho que já é tratado e já é salgado. Daí no evento, o anfitrião paga a locação da máquina. A gente consegue personalizar a frente da máquina e a gente também consegue personalizar a embalagem. Então fica uma coisa bem legal.